Olá meus amigos do youtube, quero mostrar para vocês o meu cataceto denticolato com flor bem pequenininho e dar para vocês algumas dicas sobre o cultivo de cataceto. Esse aqui é um cataceto plantado num pauzinho de café num pouquinho de café Aqui eu tenho outro plantado já com espuma, isopor, carvão, um pouquinho de carvão Esse daqui está plantado com aquele coco do mato Tá vendo lá o coco do mato Esse daqui já está plantado com pau podre, folha seca, tem tudo um pouco, tem uma mistura boa Mistura boa Esse daqui, esse daqui ó, ele está plantado no coco Só que já até apodreceu ó, já apodreceu o coco Mas faz tempo já que eu tenho esse aqui assim, eu não mudei, deixei assim mesmo Mas faz tempo que eu estou com ele aqui, graças a Deus E esse daqui no carvão As vasinhas com furo ó, pet com furo Esse tem carvão Tinha outro que eu queria mostrar, cadê? 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 Ah, caiu Já mostrei aquele lá Esse daqui está com carvão e coco Olha lá o coquinho do mato lá, tá vendo? Olha lá o coco do mato Não sei se você já viu o cataceto no seu ambiente Ele tem, ele nasce, geralmente, costuma nascer no pé de coqueiro, né? Então é Olha aqui ó, coqueiro do mato Aqui é um coco né, dá para você partir ele aqui ó E plantar, fazer que nem eu fiz esse daqui ó Que nem eu fiz essa Agora está na hora de mudar ela já e plantar no outro Mas dá certo, porque faz tempo que eu tenho essa daqui ó, tá vendo? Olha o tanto de, olha o tanto de coisa que ela tem de pseudo bobo Tá vendo ó, já tem tempo que eu tenho ela Aqui nesse lugar aqui, já tem tempo Não é novinha não, já bem veinha E ela é uma, ela é um cataceto bonito, ela dá umas pintinhas É daqui mesmo, daqui mesmo Da minha cidade Ela dá umas pintinhas nela Muito bonita Ok galera, obrigado Espero que vocês possam Ter aproveitado E eu posso ter ajudado vocês com alguma coisa Aqui é o vaso ó, de garrafa de vinho, com furo E aí galera, eu gosto muito de aproveitar as coisas Reciclar Vamos ficar jogando coisas no lixo né Então Então galera, obrigado Aqui a caca de coco ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí